E a reunião que debateu a situação do Hospital São Donato a respeito principalmente da verba que vem do Governo do Estado para manter a maternidade ficou decidido que uma comitiva vá para Florianópolis, né? Eu estou aqui com o diretor do hospital, o Júlio, que vai nos contar um pouquinho como é que está essa situação, né Júlio? Porque a gente está falando de uma verba que perto de outros hospitais ela é pequena, né? Ela representa muito pouco para o Governo do Estado esse recurso de 150 mil reais. A gente fala que é um custeio para a maternidade, mas na realidade é um convênio que a gente tem com o Governo do Estado para a manutenção do Hospital São Donato. E o Hospital São Donato é um hospital muito barato para o Governo do Estado. Ele tem um incentivo de 25 mil e mais esse convênio de 150 mil, né? Então dá 175 mil reais. Ele contribui menos do que o município de Sara para a instituição. Então é muito pouco para a gente manter um serviço 24 horas na maternidade, né? E o secretário está se apegando que agora eles têm um materno infantil, né? Mas nós temos uma contratualização para ser cumprida. Nós temos uma contratação de médicos 24 horas, né? Nós temos uma escala de plantão. E não é só uma questão de dinheiro, de recursos, é uma questão de vidas. Agora é importante frisar que além da situação da maternidade, toda a estrutura acaba perdendo se realmente for cortado esse incentivo, né? É, perfeitamente, porque ela atinge toda a estrutura, a cadeia alimentar do Hospital São Donato, né? A partir do momento que nós pararmos de atender a maternidade, então nós vamos parar de ter um fluxo de atendimento. A partir do momento que nós não temos esse fluxo de atendimento e não temos esse convênio, né? A gente provavelmente irá parar outros serviços, né? Só da maternidade são 15 demissões que acontecerão muito provavelmente nos próximos dias, né? A gente espera que isso não aconteça, mas perdendo esse convênio do hospital, a gente com certeza vai parar esse atendimento 24 horas que a gente tem presencial dentro do hospital. Não vai se fazer necessário mais em torno de 15 funcionários do hospital para atender todo um fluxo da maternidade. Então, essas pessoas a gente vai ter que realocar ou muito provavelmente demitir para baixar também a despesa corrente do Hospital São Donato. Júlio, como você mesmo falou, mas eu acho importante a gente reforçar a questão da UTI, né? Que está toda uma estrutura pronta, esperando realmente apenas o incentivo do governo, que é uma estrutura que ficaria ali sem funcionamento, né? Podendo realmente atender a população. É, ali foi... está sendo criada uma situação bastante complicada. Por quê? Porque tem essa insegurança jurídica agora do Conselho do Hospital, que deixou patente e latente na última reunião, né? Ah, não recebemos, são pessoas que representam a comunidade. Ah, o Estado não paga aquilo que nós temos assinado, né? Aí vai chamar nós para assinar um outro convênio com outro tipo de serviço. Então, eles ficam meio, né, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, aumentando a dívida do Hospital São Donato, que não vem recebendo esse custeio que a gente tinha. E a gente já comprometeu esses recursos, né? E então, o que acontece? Ali o Estado investiu um milhão e meio, mais três milhões para a compra de equipamentos. E o Hospital São Donato aplicou mais de dois milhões de reais de recursos próprios na construção da UTI. Então, é uma situação bastante complicada. São quase oito milhões de reais, que será para onde vai isso? Então, a gente fica realmente preocupado. Existe uma carência, uma necessidade de leitos de UTI na região. O Hospital São Donato iria partir para um outro patamar de hospital. Porque a UTI é um hospital dentro do hospital. Ela tem uma estrutura toda própria. E nos daria segurança para toda a região. Esses leitos, dez leitos, não vão ser do São Donato. Eles vão ser controlados pela regulação e vão estar à disposição do Estado. Mas para o Hospital São Donato seria interessante. Por quê? Porque numa cirurgia de alta complexidade que eu venha fazer no hospital, eu tenho uma reserva de um leito de UTI, que eu não tenho em uma outra situação. Então, isso agora está tudo em stand-by, tudo esperando essa situação que foi criada agora. Eu quero dizer que pelo Estado, não pelo São Donato. Eu quero dizer que pelo Estado, não 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 pelo